Eu vou, eu vou, onde fez raiz a tradição na gol Eu vou, eu vou, foi O povo sai, aí sim meus pretinhos Ginga nulo, morena Negro é o rei Toque de enjeixar Pra purificar Gira a baiana, deixa a lágrima rolar Só o rei, não se enxergar Obrigado, meu Deus! O povo do samba é uma felicidade Vem comigo, vem comigo Vem comigo, vila Oh, que solta a vila Irmão, abutinho, solta a cor Valeu sim, a lua no céu É a mesa de Luanda E da vila Isabel A minha vila A minha vila chegou Ouça essa voz A pele arrepia ao som da batida Força dos meus ancestrais Herança que fez Jesus A culpa Oh, 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 oh Pra gente dançar assim feliz Maracas encontram tamborim O que é que celebra mensagens de paz Oh, 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 oh Oh, oh, oh Quero você em meus braços Bailando no mesmo compasso Um tanto de cama e amor É a vila Vila Azul que dá o sol a minha vida Um sopro de esperança na minha vida Eu faço o verde em oração Ouvi-la pra sempre no meu coração O solo de guitarra embalar Soa mais certeza a forma de expressar Eu vou, eu vou Onde fez raiz a tradição na goi Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Foi o povo do samba que me chamou De garulo do corena Eu vou, eu vou, eu vou Toque de gestar A você pra purificar Minha fé Tira a baiana, deixa a lágrima rolar Quando o terreiro novamente teclar Oh, oh, oh Que sombra é a vila Que fala do que o som da cor Valeu, seu filho A lua do céu É a mesma de landa E da vila Isabel Oh, oh, oh Que sombra é a vila Que fala do que o som da cor Valeu, seu filho Valeu, seu filho A lua do céu É a mesma de landa E da vila Isabel E da vila Isabel E da vila Isabel Chegou A minha vila Chegou Ouça essa voz A velha Que arrepia ao som da batida Força dos meus ancestrais Heranças que fez rezoar O papo Oh, oh, oh Pra gente dançar assim feliz Para que as encontram o tamborismo O gag celebra mensagens de paz Oh, oh, oh Oh, oh, oh Quero você em meus braços Mas não me deixe de copar Um tanto de uma manhã Vila, vila Vila, azul que dá um bom A minha vida O sofre da esperança da delita Eu passo no peito em oração Vila pra sempre no meu coração Vila, azul que dá um bom A minha vida O sofre da esperança da delita Eu passo no peito em oração Vila pra sempre no meu coração Vai alaiar O sol de guitarra embalar Eu sou a perfeita forma de se estar Eu vou, eu vou O povo do samba 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 Negro é o rei É o rei Toque de jejá A poxé Pra purificar Minha rei Gira a baiana Deixa a lima rolar Vila, vila, vila Vila no terreiro Nova vila Vila, 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 vila É da Unida Jimena Isabel O foco do samba E a sua felicidade